O Hulk tá fazendo combinações com o Hulk. As caretas mordeu! Viu! As caretas mordeu, que a torcida tem um escoberto. A batida, o Hulk. A batida, a batida, a batida, a batida, a batida, a batida. Se você testar, o Hulk perdeu. A recuperação do Jardim. A batida, a batida, a batida, a batida. A batida, a batida, a batida, a batida. A batida, a batida, a batida. A batida, 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 a batida, a batida, a batida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL